Na noite desta quarta-feira, o Moarama recebeu o Marreco em casa e venceu no Amário Vieira pelo placar de 5 a 3. Logo no começo do jogo, o time da casa já foi para cima, partindo para o ataque em busca da vitória. Em pouco menos de 4 minutos de jogo, o time da casa já tinha marcado 2. O primeiro foi de Madson, que aproveitou o rebote do goleiro. Já no segundo, o Sol Sales empurrou sozinho para as redes. Ainda na primeira etapa, o Moarama criou inúmeras oportunidades de ampliar o placar, mas o goleiro Nando e a trave não deixaram o placar se alterar, fechando assim o primeiro tempo em 2 a 0. Na segunda etapa, o Moarama manteve o ritmo, porém o gol demorou um pouquinho mais para sair. Somente aos 7 minutos que o Alamadson fez o terceiro gol do time, aproveitando um contra-ataque puxado por Sol Sales, que tocou para Pedro. O pivô moaramense encontrou o Madson sozinho na área, que só teve o trabalho de tirar do goleiro Nando, estufando as redes. 3 a 0. Com o placar desfavorável, o Marreco veio com o Nando avançando para ajudar no ataque. E a estratégia acabou dando certo, com o Edu descontando o placar, restando 11 minutos para o fim. 3 a 1. Com o fim da partida se aproximando, o técnico do Marreco, o Nelsinho, colocou o Canhoto como goleiro linha. O próprio Canhoto acabou marcando o segundo gol dos visitantes, dando ainda mais emoção ao jogo, restando apenas 2 minutos para o fim. Mas a alegria do Marreco durou pouco. Menos de 20 segundos após ter tomado o gol, o Gazinha ampliou o placar com o pivô Pedro, marcando seu 20º gol na competição. Mas o Marreco não desistiu e mais uma vez Canhoto marcou, deixando o time bem próximo no placar, restando pouco mais de 1 minuto para o fim do jogo. Com a vantagem no placar, o Moarama se fechou ainda mais em busca de um contra-ataque para terminar o jogo com sucesso. E foi em um desses, já no fim da partida, que a bola acabou sobrando para Pedro, que mesmo com o gol vazio, ainda optou por passar para só o Salles, que estava melhor posicionado para bater ao gol e fechar assim o placar em 5 a 3 para o Moarama. Com esta vitória, o Gazinha passou o Marreco na classificação e ficou na segunda posição do grupo A, com 19 pontos ganhos. Dois a menos que o Foz Cataratas, que ficou com a liderança. Agora, o time de Moarama enfrenta o queima de Ponta Grossa, que ficou na terceira posição do grupo B. Os confrontos estão marcados para os dias 10 e 17 de outubro, com a primeira partida em Ponta Grossa e a segunda em Moarama, pelo motivo do Gazinha ter ficado com a liderança do campeonato na primeira fase. Em caso de dois empates ou vitórias alternadas, haverá uma terceira partida também aqui na capital da amizade.